Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem duas lembrancinhas para chá de bebê. Se vocês querem aprender, vem comigo. Pra começar, eu peguei um pedaço de EVA, eu vou deixar o molde lá na descrição do vídeo. Desse desenho aqui, vou passar para o EVA, olha só que lindo. Aí vai ficar assim, gente, olha só que legal. Aí, gente, eu cortei tudo direitinho, né? Vai ficar desse jeitinho aqui, o molde vai estar na descrição do vídeo, como eu disse, tá bom? Aí agora, eu peguei uma régua e fiz uma marcaçãozinha aqui embaixo. No mínimo, são meio centímetro para cada lado, tá gente? Aí você faz a marcação aqui embaixo direitinho, vai dar um centímetro no total. Desse jeitinho que eu estou fazendo aqui no vídeo, vocês façam aí na sua casa também. Olha só como é que ficou, ó. É pra poder dobrar e ficar em pé. Aí, ó, vai ficar desse jeitinho, ó. Você dá uma amassadinha, dobra de novo pra poder fixar, ó. Ela vai ficar desse jeitinho. Aí agora, gente, eu peguei um bombom e vou colocar aqui na barriguinha, que vai ser a barriguinha dessa lembrancinha aqui, que é bem facinho de fazer, gente. Aí eu peguei o bombom, ó, coloquei aqui, ó. Botei do jeitinho certinho pra poder ser a barriguinha. Aí agora, ó, eu vou pegar cola quente. Peguei cola quente, passei aqui pra poder fixar só o cabelinho, tá gente? Você bota cola quente só aqui nessa parte. Nenhuma outra parte você coloca cola quente não, só aqui nessa parte de cima mesmo. Aperta um pouquinho. Você pode utilizar outra cola também que dá certo. Aí olha só como é que vai ficar, ó. Você coloca em pézinho, fica em pézinho direitinho. Pra vocês verem que ele fica em pézinho mesmo. Aí, ó, gente, arrumei bonitinho pra poder ficar bem legal. Aí agora, gente, pra poder ele ficar mais bonitinho, eu vou colar um lacinho aqui em cima. Vocês podem fazer um lacinho igual eu fiz aqui com fita de cetim ou vocês podem fazer um laço de EVA que dá super certo. E é só colar. E ficou assim, gente, a lembrancinha. Olha que lindo que ficou, gente. Eu fiz essa outra lembrancinha aqui também. O molde também vai estar na descrição do vídeo, lá no meu blog. Então é só vocês darem uma passadinha lá depois que acabar o vídeo e ver o molde e fazer essa linda lembrancinha. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.